Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvida. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá, na outra rede social, é arroba Micael Mendes 58, tá bom? Então, gente, vai ser bem rapidinho esse vídeo, né, porque eu tô extremamente ocupada, mas eu não posso, gente, deixar de trazer os babados. Então, vamos falar aqui, gente, da Aline Rodrigues, é aquela que tá preenha, parideira mesmo, gente, é aquela que é mais suja do que pau de calinheiro, né? Ai, ai, como eu falei pra vocês em outro vídeo, se eu for falar o que eu sei, mas é melhor eu ficar em ofen. Então, gente, ela vai fazer o chá revelação, né, e será qual é o dos pais que vai, né, gente? Porque tem gente que comenta que o filho é do Anderson, outras pessoas comentam que é filho de fulano de tal, mas eu acredito mesmo que não seja filho do Anderson, né? Porque o Anderson, a gente sabe que ele anda furumfando com ela de novo, será que ele vai assumir esse filho do outro, será? Pois é, a mulher, gente, tem não sei quantos filhos e não será que ela não conhece um preservativo? Será que ela não sabe o que é o Dio? Aliás, pra ela é pra tomar a injeção mesmo, né, gente, e usar preservativo. Porque quando a pessoa é engravida, beleza, e quando pega o Andest, né? Porque imagina, gente, a pessoa furumfar com um cara que nem conhece e pegar logo um buço. O que é que vocês acham disso? Eu acho um absurdo, né? Quer dar? Dá, mas se previne criatura sem cintura. Então, gente, chá revelação, né? Será que qual é dos pais que vai aparecer lá? Ah, e outra coisa, uma das nossas meninas aqui no canal, gente, me passou a informação que ela, parece que a filha dela soltou que ela vai se mudar. Mas vai se mudar de novo, de novo e de novo. Gente, eu fico me perguntando o que é que essa mulher quer dar vida. Não, uma mulher que não tem estrutura nenhuma, não tem emprego, não tem educação, porque ela não tem educação nenhuma. Ela é uma pessoa baixa. Quem convive com ela sabe que eu não estou mentindo, né? E sem falar que ela tem uma energia péssima, péssima. Se vocês sentissem o que eu sinto, vocês diziam assim, Eita, gordinha, como você faz resenha de uma pessoa dessa, né? Porque a energia dela é igual a energia da mulher do canal Clareá. Mesma coisa, gente, sem tirar e sem botar. Então, é complicado, gente. A mulher não tem nada na vida, não tem estrutura nenhuma, não tem emprego, não tem... não tem, gente, uma estrutura. E vai se encher de filho, né? E se um dia o YouTube acabar, ou a monetização dela não tiver mais, ou caso ela não tiver mais audiência, a audiência dela cair mais do que o que já é, e aí, gente, ela vai cuidar com... 200 reais que ela recebe de pensão, não vai dar pra ela sustentar os filhos, não. Não vai mesmo. E outra coisa, gente, vocês aguardem, que não vai ficar só nesse bucho aí, não. Vai vir mais, mais e mais, né? É triste, é triste, mas é a realidade, né? Tem gente que não gosta de receber as verdades, mas eu tô... Eu digo, eu tô aqui no canal pra dizer as verdades. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, coma menos, né? Esses adoradores, esses cegue trouxas, né? Acha que todo mundo é trouxa igual a eles. Só que não, as meninas daqui são bem espertas, e eu sou também. Então, gente, bora que a mais... Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Do que vai acontecer com a Aline, a paredeira. E ela fica revoltada, gente. Sempre quando eu faço resenha dela aqui, sempre vai gente lá no Instagram me escolachar. E o que que eu faço? Eu vou bater boca? Maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Sabe o que que eu faço? Eu só boto no botão de bloqueio, bloqueio e fim de papo, né? É complicado, gente. É muito complicado, né? Tem certas coisas que a gente fica... É passada. Tem gente que diz assim, Ai, não é da tua conta. É da conta, sim. A partir do momento que você se expõe na internet, é da nossa conta, sim. Quem não quer ser comentada, quem não quer ser resenhada, simplesmente feche o canal ou não se expõe na internet, né? Gente, eu vou terminando aqui. Beijão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o joinha pra fortalecer o nosso canal. Beijão, fiquem com Deus. E até daqui a pouco, né? Mais uma resenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.